Muito bem meus amigos, falando de Festel nesta tarde de quinta-feira, a gente fala com o professor Silvio Júnior que ele veio juntamente com duas turmas para fazer dois espetáculos, um sobre a responsabilidade dele e outro daqui a pouco a gente conversa com eles. Júnior, fala pra gente sobre esse espetáculo que vocês trouxeram pra cá para ser apreciado no Festel. Certo, primeiramente, boa tarde, é uma satisfação imensa estarmos aqui participando desse 17º Festel e a gente veio representar o Eren Jandira. A gente teve agora há pouco a nossa 26ª Semana dos Talentos no qual os nossos alunos produziram atividades, produziram projetos de forma artística, dança, teatro e de forma literária e expuseram isso no início do mês de outubro. Então, de acordo com essas apresentações, Radamés, que também é professor nosso lá do Eren, que nos prestigiou, nos convidou para fazermos parte dessa tarde de hoje para complementar esse 17º Festel. E a experiência, já que vocês têm experiência de palco, mas de um palco assim, com plateia, uma plateia desse tamanho, desse porte é uma novidade pra vocês? É, realmente é uma novidade. A gente fez um trabalho artístico com 79 alunos, a gente tinha um outro espaço dentro da escola e a gente teve que fazer algumas adaptações para vir ao palco. E é lógico, é uma satisfação imensa estar aqui porque colocar os nossos alunos em cima do palco, sendo os nossos protagonistas, realmente é uma realização. Além de ser uma realização, é uma prova de fogo para os conhecimentos que eles adquiriram. É lógico, é sempre com a proposta humana a ser trabalhado. O nosso grupo, por exemplo, que traz o título Qual o seu valor? A gente traz o valor moral, o valor pessoal, o valor perante Deus, o valor financeiro e isso fez com que os alunos pensassem qual o seu valor perante a sociedade. E a gente levou também o nosso público a analisar essa mesma proposta. É certo, muito obrigado, professor. É que o ano que vem provavelmente vai ser no mesmo naipe, né? Vocês apresentam lá na escola e, se Deus quiser, vem não só para se apresentar, mas para competir. É, realmente foi uma experiência nova. Quem sabe no ano que vem a gente vem para essa competição, mas a gente queria primeiro experimentar qual seria o que o público estava esperando do nosso trabalho. Mas como foi bem aceito, quem sabe no ano que vem, no 18º Festel, a gente vem para competir. Obrigado, professor. Por nada.